O Agenda Econômica está de volta conversando sobre o orçamento de 2017 com o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, que é o relator geral do orçamento. Senador, a gente falava sobre esse crescimento de dívida, mas tem um fator que é bastante interessante. O orçamento total, a receita total é de 3 bilhões, superior a 3 bilhões e 400 bilhões, 3 trilhões e 400 bilhões, os números são imensos, de reais. Só que a arrecadação é de pouco mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. O restante, ela vem de empréstimos novos. Como é que a gente está contraindo novos empréstimos para pagar a dívida? Porque mais ou menos equivale a isso o pagamento de dívida. É quase isso, eu acho que você fez uma síntese muito próxima do que é real. E falta acrescentar aí outros tipos de arrecadação que o governo também tem, em função de dividendos, em função de distribuição de lucros. Por exemplo, o que está acontecendo agora com o BNDES, que devolve 100 bilhões de reais ao Tesouro Nacional. Isso não é endividamento. Mas o que acontece, para que o telespectador que está nos assistindo possa entender? Você está no cheque especial. Você está pagando uns juros exorbitantes, 400% de juros ao ano. Isso financia o quê? O teu déficit do orçamento familiar. Nós temos um déficit público no Brasil, que está acumulado em alguns bilhões de reais. Nos últimos anos, recentes, nós acumulamos mais de 600 bilhões de déficit público. Ora, se nós não estamos emitindo papel moeda, o dinheiro, e não aumentamos a inflação por isso, porque não expandimos o meio monetário, significa dizer que nós estamos indo buscar esse dinheiro aonde? Emprestado. Mas a gente consegue fazer, já que a gente está falando também do cidadão, está tratando, não é exatamente a mesma coisa, mas já que a gente está tratando também como se fosse fazendo paralelo com o orçamento de família, o responsável pela família vai ao banco, dizendo, olha, vamos tentar um empréstimo aí com juros mais baratos, vamos renegociar essa dívida, vamos abater um pouquinho, não dá, o governo não tem uma margem de manobra aí que possa dar uma reduzida aí, claro que tem, sempre pode baixar os juros, baixar a taxa Selic, dependendo da situação. Para que a gente baixe taxa de juros real, que é o que importa, porque taxa Selic é uma taxa referência. O que vale é o que o tomador e o comprador estão dispostos a pagar um ao outro, não é? E essa é a taxa de juros real. Para que a gente possa fazer uma renegociação das nossas dívidas, nós precisamos abrir espaço no nosso programa fiscal. Para abrir espaço no nosso programa fiscal, nós temos que fazer duas coisas que qualquer família entende claramente o que eu vou dizer. Tem que diminuir o gasto familiar e aumentar a renda familiar. Portanto, o que o Brasil precisa? Diminuir gasto, nós estamos tratando gasto. Mas nós precisamos aumentar a receita. Agora, o que, ao meu juízo, precisa ser visto no Brasil é que a nossa forma de tributar para gerar a nossa receita está equivocada. Nós estamos tributando salário e estamos tributando produção. Ora, as pessoas estão endividadas e estão tendo que pagar imposto de renda pessoa física muito alto. Foi assim que nós financiamos o nosso Estado. Enquanto isso, a distribuição de dividendos de lucro é isento de imposto de renda. Mas quando se fala em uma reforma tributária e aumentar imposto... Mas nós não estamos falando em aumento de carga tributária. Há uma distinção que precisa ser dita ao trabalhador, ao povo que me assiste nesse momento. Veja, nós não queremos aumentar a carga tributária. Talvez até possa diminuir. O que nós precisamos fazer é o seguinte. Nós temos que dar um alívio tributário para o salário, para quem ganha salário. Temos que ter alívio tributário na produção para nós voltarmos a crescer a economia na indústria, a gerar emprego, etc. E aumentar impostos na distribuição de dividendos de lucro, sobre juros de capital próprio, sobre aplicações em LCA, que são letras de créditos agrícola, em cima de LCI, letras de créditos financeiras, em cima de atividades e ativos financeiros. Porque é aí que está a receita no Brasil. Então, nós estamos, lamentavelmente, com um desequilíbrio na engenharia tributária brasileira. Então, por quê? Porque até 1994, o Brasil tributava os juros e dividendos. Em 1994, deixou de tributar. Qual é a dificuldade de ir lá para cá, se todo mundo sabe que aí é uma grande fonte de arrecadação para o governo, Qual é a grande dificuldade de voltar a tributar esse tipo de renda? Por isso eu acredito que precisamos ter, sim, uma constituinte exclusiva para fazer isso. Por quê? Porque o que acontece hoje? Os empresários dizem que tem bitributação se você tributa na pessoa jurídica e na pessoa física. Então, vamos dar um exemplo. Eu sou pessoa jurídica, tenho um lucro no final do ano de 10 milhões de reais, fico com 5 milhões para reinvestir dentro da empresa e os outros 5 milhões eu vou distribuir com 5 sócios. Cada um recebeu 1 milhão de reais isento de impor de renda. Enquanto que o trabalhador que recebe 1.700 reais de salário está pagando 17% de impor de renda retido na fonte. Então, esta conta está errada. Nós não vamos voltar a consumir bens de consumo duráveis se quem consome, que é o assalariado, não tem espaço para comprar. Então, a receita vai continuar caindo, o déficit fiscal vai continuar aumentando e nós não romperemos o ciclo. No entanto, o passo de tetar o gasto de fazer a reforma da Previdência são passos importantíssimos que precisam ser feitos. E é preciso, consecutivamente a isso, fazer uma reforma tributária. Senador, para a gente terminar, tem uma questão aqui no orçamento, tem um número de orçamento que é quase triste, né? A gente tem para investimento no projeto orçamentário de 2017, 39 bilhões de reais, para tudo, investimento em tudo. Isso não é nada. Só que uma coisa, um ponto em que o governo se diferencia da família é que o governo, quando ele investe, ele está, de certa forma, fazendo uma distribuição e gerando todo um processo, uma máquina econômica no país inteiro. Como é que o governo, com 39 bilhões, vai assumir o seu papel de fomentador da economia? Como é que a gente vai voltar a crescer sem investimento do governo? Atraindo capital privado. Através de concessões, através de PPPs, através de outorgas onerosas. Ou seja, o governo pode alavancar investimento no Brasil, não apenas colocando dinheiro público e aumentando tributo para fazer isso. Não. O governo pode, através de concessões, outorgas onerosas e PPPs, fazer com que os investimentos sejam 20, 30, 40 vezes maior do que está no orçamento. E isto não é orçamento fiscal. O que é que precisa, então, para a gente fechar? Regulação. Nós precisamos ter uma lei que regule as questões das concessões, das outorgas onerosas e das PPPs no Brasil, que seja atrativa ao capital privado. A nossa legislação atual não atrai? Já melhorou muito, mas ainda não é competitivo com o que existe em outras partes do mundo. No mundo global, o Brasil é uma janela de oportunidade. Assim como a Índia é uma janela de oportunidade, assim como a China é uma janela de oportunidade, assim como a Europa, enfim, nós disputamos investimento no mundo inteiro. Petróleo, só para encerrar. Petróleo. O Brasil é o segundo maior, vamos dizer assim, detentor de reservas de petróleo no mundo. Reservas conhecidas. Temos um potencial muito grande, mas se nós não tivéssemos feito a reforma que acabamos de fazer, que eu, inclusive, ajudei a fazer esse debate com o ministro de Minas e Energia, em que socializamos um pouco mais o pré-sal, abrimos as regras de unitização dos postos de petróleo, etc. Nós estamos afugentando o capital de uma indústria que é uma indústria de longo prazo e que investe em período de crise. Porque a indústria petrolífera é uma indústria que ela investe olhando para daqui a 30 anos. Ela não olha para o hoje, ela olha para daqui a 30 anos. Portanto, estas são indústrias que podem fazer uma grande reversão da nossa curva de investimento nos próximos anos. Senador, para a gente fechar mesmo, então, o senhor que conduziu todo esse trabalho na Relatoria Geral do Orçamento, quem vai sofrer mais em 2017 com o corte de gastos? Eu acho que nós vamos ter que melhorar a qualidade do gasto público. O grande segredo no Brasil, nós temos carências de recursos? Temos. Mas nós temos mais do que isso que melhorar a gestão e qualidade do gasto público. Não é possível que, tendo 42 bilhões de reais, na média e na alta complexidade brasileira, falte esparadrapo, gase, penicilina nos nossos hospitais. Isso é gestão. Isso significa agirmos de uma forma mais eficiente, fazendo com que o dinheiro possa render melhor e dar resultados melhores para o consumidor. prestar melhor qualidade de serviço. Não dá para o Brasil gastar o que gasta na educação e ter os índices de educação que o Brasil tem. É óbvio que a qualidade do gasto público na educação, na saúde, na segurança, segurança pública no Brasil virou um escândalo nacional. O Brasil, em homicídios e acidentes de trânsito, se você somar mortes por homicídio e acidente de trânsito, nós matamos mais em quatro anos do que a guerra civil da Síria. Bom, eu agradeço ao senhor e agradeço a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Se quiser enviar comentários e sugestões, fale com a gente pelo telefone 0800-612211. Para rever este programa ou qualquer outro da emissora, acesse nossa página na internet, senado.leg.br.tv. Obrigada e até a próxima Agenda Econômica. Agenda Econômica Agenda Econômica